Fala, galera do Fifa e do Daily Games! Estamos de volta para mais um vídeo com uma fera! Um monstro! Você é de casa aqui, né? Está de casa. Aqui? Pô! Aqui o cara vem de regata. Chegou aqui tomando água de coco, foi chinelado. Trouxe segurança dele, segurança dele. Ele está aqui, não vou nem mostrar o cara, irmão. O maluco é um armário enorme, filho. Enorme, maluco tentou... O Castelo tirou uma foto comigo ali, caralho! Caralho, campeão de Manchester! Foi tentar tirar uma foto... Abraçada do segurança. Não vai chegar perto não, irmão. Bagulho doido! Se apresenta para a galera, porque da última vez que teve o vídeo, tu mudou um pouquinho, ele ganhou um bagulhinho, não ganhou não? Classificou para um negocinho aí, né? Ah, não, tem... Classificou para um negocinho aí! Tem uma semana aí, praticamente, uma semana de diferença, mas já mudou um pouquinho. Então, Alan Castelo, prazer, estamos aí, né? Já somos de casa. E campeão da Copa e Games, campeão do Manchester City Internacional, e agora a gente está com vaga aí para poder disputar a E-Champions, né? Que vai ser um dos maiores eventos aí que vai ter da EA, né? Um competitivo de FIFA 19. Então, a gente já está... De volta para o Manchester. A gente já está de volta para o Manchester. Daqui a pouco o cara vai trocar aqui o EI para o Manchester, o estagiário. O cara está indo para o Manchester toda hora, pô! Só para ver o Jesus! Alan Castelo! Ih! O Manchester já está em contato comigo! Não, ele está vindo para cá! Não, de volta! Como vai ser? Quando que vai ser? Estou já conversando, já! Caralho, o cara está grande! O cara está demais, filho! Tem o que fazer! E é o seguinte, ó! Classificado para o evento presencial lá em Manchester, e aí tu vem aqui, no alto da tua humildade, mostrar, ensinar para a rapaziada uma das paradas que é mais difícil, na minha opinião, mais difícil no jogo. Não é só no FIFA 19, não! No 18, no 17, no 15, que é a marcação! Que é a marcação! Eu marco igual um idiota! Todo mundo sabe! Todo mundo que acompanha os vídeos sabe que eu adoro matar uma barata! Dou um botezinho aqui, só fico matando uma barata e os caras ficam putos! E eu falei, irmão, eu não consigo marcar! Eu não consigo! E aí, Alan Castelo viu e falou assim, irmão, vamos dar um jeito nessa porra! Vou ensinar você a marcar! Existe algum segredo? Tem algum segredo na marcação? Tem! Mudou muito no FIFA 18 pro 19? Como é que é isso aí? Então, muda algumas coisas porque automaticamente a mecânica do jogo mudando, então assim, vai mudar algum botezinho ali, movimentação do goleiro também faz parte da marcação, Você movimentar o goleiro, coisa que não tinha nos outros FIFA, então assim, muda alguns detalhezinhos, porém a base é a mesma, né? A base na marcação é a mesma, então, pra quem já vem marcando bem dos outros FIFA, continua marcando bem nesse FIFA também. Então assim ó, antes da gente começar a mostrar a prática, a marcação começa também na tática personalizada, né? Exatamente! Você já tinha feito no outro vídeo, mas vamos fazer de novo, vamos novamente! Você vai mostrar, aqui a gente tá na sua conta, que é a conta do brabo, o time desse rapaz aqui é brincadeira! É brincadeira, olha só! Não tá no nível nem 1% desses caras aí, que tem... O time do cara é tudo azul! Estou no Castelo? Não tem essa frescura não, e tá classificado! Vamos pra tática personalizada! O time é MFT Castelo, seu time! MFT, um salve aí pra rapaziada do MFT, tamo junto, família! Pode mandar umas coisas aí também! MFT pra quem não sabe é metralha de FIFA Team! E aí, na moral, poucos times tem mais dinheiro que metralha, tá? O metralha é Attack Time! Irmão, é brincadeira! O cara abriu um milhão de foi uma ponte, pô! Não tirou ninguém? Não tirou ninguém! Mas a firma veio forte! Não quer dizer que... É lógico! O jogo não colaborou, não colaborou! Mas que ele tentou, ele tentou! Esse é o teu time! A gente vai mostrar como é que fica esse time no jogo, né? Você não joga com Messi ali de volante, obviamente! Eu sou um dos maiores críticos desse rapaz! Embapê! O Embapê Ouro, pra mim, é uma das cartas que mais me revoltam no jogo! Ele perde gol pra caralho! Eu sei que ele não é o cara que faz gol no teu time! Não todos, né? Quem faz mais deve ser o pai! Mas assim, tu gosta de jogar com ele? Tu sente segurança? Jogar com ele? Agora eu vou te fazer uma pergunta! Lá vem! O cara vai me botar na sinuca aqui! Vou te fazer uma pergunta! Você usa o chute calibrado? Não! Então, por isso que você perde muito gol! Mostra aí pra gente como é que tá a tua tática personalizada! Pra galera daquela copiada, né? Mas é bom lembrar o seguinte! Tem uma palavrinha aí no nome disso! Que é muito importante pra galera entender! É tática personalizada! Então essa é a tática do Alan Castelo! Ah, não! Mas eu botei no meu time aqui! Caralho, Alan Castelo! Tô perdendo tudo! Irmão! É do Alan Castelo! Funciona pra ele! Se vai funcionar pra você? Não sei! Mas pro cara funciona! Classificado! Vai pra Manchester de novo! Então assim! Ele tem o mérito dele aí! Você joga nessa 4-2-3-1! É isso? Isso! Eu jogo aqui! Vocês podem ver aí que eu tenho a 4-2-3-1! Tanto na ultra, na defensiva e na ofensiva aqui! Porque eu, por exemplo, começo na defensiva, que é com 3 barras de profundidade! Aqui, na extensão, na extensão do ataque, jogadores na área, tá tudo igual em todas! Praticamente em todas, tá tudo igual! A única coisa diferente é isso aqui! Por quê? Porque geralmente o que eu sinto dificuldade, o que eu percebo muito de adversário pra adversário, são os adversários que jogam mais cadenciado e adversários que jogam mais no lançamento! Vamos dizer assim! Aqueles adversários que jogam tocando a bola, querendo atacar a bola com um! E aquele adversário que joga no L1 de ângulo, pegando contra-ataque! Então, o que eu faço? Vou começar assim! Eu começo assim, padrão! Porque desse jeito eu acho que já é conservador! Eu não vou tomar bola nas costas! Eu não vou tomar contra-ataque! Mas se eu perceber que um adversário é um adversário que toca muita bola, um adversário que tem qualidade para segurar na bola, então já acaba que esse jeito não serve pra marcação! Pra marcação! Esse jeito, eu já deixo ele tocar a bola! Porque 3 de profundidade, meu time já fica um pouco mais recuado! Não é totalmente recuado, mas fica um pouco recuado! Pra você marcar quem toca bem a bola, fica um pouco difícil! Acaba que você dá liberdade pro cara! Então o que eu faço? Eu vou lá e mudo pra minha ofensiva, que já é 4 de barba! Você pode ver aqui que a extensão não mudou! O estilo ofensivo e defensivo também não mudou! Jogadores na área, falta, esquenteio! Então assim, tá a mesma coisa, porém só mudei! Você só subiu a linha? Eu só subi a linha pra poder chegar mais! Automaticamente encostar mais no cara e agitar que ele toca em bola! Eu vejo isso! Me corri se eu estiver errado! Esses caras que são mais antigos no cenário e, porra, antigasso, marcam muito mais em cima! Atacam mais a bola! A galera hoje, isso não é defeito nem qualidade, assim, é só estilo! A galera de hoje eu vejo que mais espera e aí rouba a bola porque marca bem, tu também marca bem e aí ataca! Mas eu vejo muito mais você, principalmente você, de ver tua live, tu marca em cima o cara! O cara erra ali e tu já rouba a bola na boca da área do cara muitas vezes! Eu gosto de meter pressão! Só que o que acontece? A pressão que a gente fala não é aqui na tática! Eu gosto de meter pressão, então tu bota pressão aqui! Não, não é! É manualmente! O meu time, por exemplo, nessa aqui, que tá aqui, já é uma pressão! Se eu pegar um adversário que joga com o Helio no triângulo, uma armação rápida, eu vou tomar dificuldade pra marcar o cara! Entendeu? Porque o meu time ali tá bem acima do meio de campo, tá bem à frente, tá numa linha mais à frente! Então assim, eu tô correndo o risco de tomar a bola nas costas, mas é aquela questão, tem que sentir! Por isso que essa facilidade de você poder mudar ali no jogo sem apertar pausa é muito boa! Essa parada aí foi um grande acerto do filme! Sim, é uma coisa boa! Pode botar mais 10 aí! É, porque a gente criticou muito o jogo e o jogo merece muitas críticas porque a gente vive do jogo! Tu vive de uma forma diferente do que eu vivo, o estagiário tá nesse meio termo aí de quase ser pro player e de viver de entretenimento, mas a gente sente a dificuldade e sente a alegria e a tristeza do jogo! Isso foi um bagulho bom pra caralho! Porque aproxima da realidade, né? Você entender o jogo, você saber de tática, é mérito do jogador! Não é só a X, mano, porque eu vou copiar o Alan Castello aqui, mas eu não vou prestar atenção no que o cara tá fazendo! Tem que prestar, tem que ver o jogo, né? Tem que saber cada função disso aqui, o que cada um faz! Esse aqui ficou até mais fácil, o 18, a explicação era um pouco mais difícil, eu achava que era um pouco mais difícil de entender! Esse aqui ficou um pouco mais fácil de entender, tá bem simples! Mas também qualquer dúvida, eu sempre na minha aula tô ensinando, tô passando um vídeo já, explicando cada função disso aqui! E é como eu te falei, tem que sentir o jogo! Por exemplo, sentir que o cara toca muita bola, eu posso adiantar o meu time aqui, porque eu sei que ele toca muita bola! O cara provavelmente tá numa poça de bola, tá saindo devagar, então assim, dificilmente eu vou tomar a bola nas costas! Bora, meu querido Alan Castello! Alan Castello tá na minha conta, né? Porque procurou na primeira divisão, não achou ninguém, só tem craque lá e vambora! Vamo ver se tua marcação tá afiada! Vamo ver como é que tá aí o... Tu tá na conta de pro player agora, meu irmão! É, agora é complicado, né? Ó, vamo ver aí como é que o cara joga, sabe que é tu, vai colocar a bola pra trás, porque é normal o cara ir pra frente, mas ele falou... Às vezes ele teme, né? Aqui ó, aqui eu gosto de fazer isso aí, rapaziada! Você viu ali que eu fui de bote de primeira... Parar a jogada! É... É questão de dificultar a saída do adversário, né? E aí tem o Dani Alves de volante? É, com certeza! Quem gosta disso aí é esse estagiário! É? Amo o Dani Alves! Eu gosto de dar aquela pressionada, né? Pra evitar que o adversário saia com tranquilidade, dá aquela incomodada e roubou a bola, tá no gol! O importante é não deixar ele sair de... Só na incomodância! Não, é... Eu já tenho que... Vai dar uma segurada, porque eu fiz uma área que não gosta! Área de conflito! Ele tá com salada atacante! Com set de química! Particularmente eu não gosto disso! Não gosto de jogador com set de química não, bicho! Não, eu também não recomendo não! Esses papos assim, ah, sete a dez... Não, não é! Sete a sete, dez a dez, eu tô... E um pente é um pente! Gosto! Gosto! Esse gol aí é um gol ao Castelo! Assinatura! Assinatura ao Castelo! Porque eu não tenho visto ninguém fazer isso aí, tô fazendo frequentemente! O que acontece, rapaziada? A questão da marcação também... A 4-1-2-1-2, ela... De alguma forma, ela sempre ganha da 4-2-3-1! A não ser que tu tiver com o VR ali no meio... O bullet dá pra dar uma segurada, mas não tendo... Eu sempre recomendo mudar! Eu sempre recomendo botar uma formação a 4-3-3... Então encaixa melhor, encaixa melhor! E não é só isso não! Eu gosto de mudar ali a tática também! Esperar o intervalo pra dar uma mudada também! Ela tá jogando a vida, porque o caso é rico! Ó, vamos lá aqui! Como ele tá jogando muito pelo meio... Posso dar diminuindo a minha extensão aqui, pra igualar! Deixa a 4! E aqui também, na posse de bola, eu vou tirar... Vou meter aqui a balanceada! Vou subir mais um jogador! Deixa a 4-3-3! Por que o que acontece? 4-1-2-2... Essa aqui é a defensiva, eu acho! Eu consigo bloquear aquele meio ali... Que vem com dois MC, mais um meia, mais os dois atacantes... Duas coisas que eu fui muito curto! Quando você dá o bot e o cara isola a bola... E aquela que quando o jogo trava no marcador, mano! Que aí você tem que voltar com o marcador pra pegar a bola! Isso aí, Roboto! Você tá preso ali, pagou o pedágio! Você tá pagando o pedágio! Você tá pagando o pedágio! Porra! Como é que pode, né? Tá pagando o pedágio ali no bateu! Vai do saco! Tá preso na cancela, porra! Pô, isso é muito revoltante, cara! Esse jogador parece idiota, que ele fica assim junto com o cara! Correndo pra cima do zagueiro! Pô, ele parece idiota, que ele ficou de mãozinha preso! O maluco tá com time avançado! Bola mole nas costas! O que é isso aí? Esse filho da puta! Muito puto com ele, cara! Não tô neto não, galera! Eu já falei antes que esse Mbappé é uma merda! Uma merda! Você bota o Toró e ele faz esse gol aí! Toró fazia o gol! Merrinho! Fazia o gol! Vitinho! Fazia o gol! Pô! Rildo! Gol! Pô! Eu não vou nem falar pra onde é que ele vai bater essa bola! Tá lá, hein! Ó! O estagiário tava aqui, ó! O estagiário, ele tem um problema que é de bater pênalti, mano! Ele é bom em tudo, mano! Aí, esse jogador sabe o que que tá? Olha ele ali, ó! Parado pela esquina! Não, moleque! Manda um beijo aí pra vocês, viu? Fica aqui, ó! Manda um beijo! Quando tu chega ali na linha de fundo, é bom tu só conter, né? Segurar o elizinho, né? Igual ele tava fazendo, né? Igual ele tava fazendo, né? Igual ele tava fazendo, né? Sem tu vir tentar dar um bote de primeira, porque é risco, né, mano? Ainda mais que o Mbappé ali, é liso, um passe-salho diferente! Não tem! Não tem, tá vendo? Não tem! Dá um sharing, hein? Não tem! Vou ter que ver no share mesmo! Aí, acaba que, às vezes, é bom tu sempre chegar devagarzinho ali, até porque eu não tinha muito o que fazer, tu viu? A bola tinha passado! Não, não tinha! Não tinha! Por que ele deu o teco ali? Porque ele deu... Nesse jogo aí, tu marcou bem demais! O cara não teve quase nenhuma chance! Então, nesse jogo aí, o que acontece? É... Não é só a questão de marcação manual ali, que a gente fala, saber dar o bote, saber... O que acontece ali é a questão do time em si em campo! Eu tomei o gol, tava na 4-2-3-1! Eu já tinha sentido, porque, na verdade, já é um costume, já, de você, o adversário entrar na 4-1-2-1-2, e você que joga na 4-2-3-1, ou até na 4-4-2 aberta, o cara vai vir pelo meio, vai achar espaço fácil, então já é tático mesmo, então é sempre bom mudar. Bom, rapaziada, pra finalizar esse vídeo aqui, você já jogou com a sua marcação, e agora eu vou jogar com a minha marcação. E você vai olhar e falar assim, tá certo, tá errado, foi bem, foi mal... É, eu vou tentar aqui jogar... Como eu jogo? Eu não vou ficar concentrado, não. Porque se eu ficar focadão aqui, eu vou mascarar os meus erros. Eu vou tentar jogar como se eu estivesse jogando na moral. Não vou ficar 100% aqui, mas também não vou ficar... Não, fica tranquilo. Relaxado. Relaxado. Porque muita gente marca como eu, né? De forma displicente. Sem paciência na marcação. Eu marco igual um idiota. Não, eu marco igual um idiota. Eu quero ficar com a bola, eu quero ter a bola pra mim. Se eu não tiver com a bola, eu vou ficar revoltado. Aí eu começo a ir pra cima, dar bote idiota. Vambora. Vamos jogar isso aí. Evolution PP. Tem o Lalo 84 ali, eu também tenho. Ele tem o Crespo 87. Excelente jogador. Eu amo esse Crespo. E tem ali um... Depois da atualização eu achei que ele tá meio fraco. Eu não joguei com ele depois, né? Então eu fico com uma saudade. Cheguei a jogar com ele antes, muito bom. Cheguei a jogar com ele depois, perdeu a qualidade. Já vem aqui, ó. Sai dando porrada. Cara, uma parada que eu já vou falando que eu tenho um erro. E aí você pode até comentar sobre isso. Porque enquanto eu vou errando aqui. Se você for falar que cada erro é meu, já para de falar. É... Uma parada que eu erro muito. Eu saio muito de posição com meus jogadores, né? Então tipo, meus volantes, eles toda hora estão fora de posição. Isso aí eu sei que é um erro absurdo meu, só que eu não consigo corrigir, cara. Então o estagiário fala, cara, para de sair com o canteiro. Eu começo a procurar o cara com o canteiro no jogo. Bom, o que você está fazendo aí que dupla perceber que é algo que eu acho bacana, é que sempre que o cara recebe a bola, o adversário recebe a bola, você troca o indicador para o cara que está de frente ali. Toda vez que você está um mano a mano, isso é bom. Esse lance assim, que é meio que um contra o ataque, tem que perceber os caras que estão passando na conta para controlar. Ó, tá vendo? Onde é que eu levei meu Alexandre ali, tá vendo? É... Onde é que eu dei meu bote agora? Eu sei que eu erro, mas eu fico... Não, mas aí nessa situação... Nessa situação está legal porque ele está vindo um contra o ataque toda hora, cara. É, esse bate aí eu tinha que acabar. Então, tipo, no contra o ataque, você não pode escolher muito o que você vai. Tem que ir com aquele que está no melhor onde ali, cara. Isso é um merda! Mas dominar aquela bola, a gente já bate no ponto do goleiro. É, eu marco bem em cima. Às vezes dá muito certo. Quando dá errado, também dá muito errado. Às vezes dá muito errado. É aquilo, é questão de saber dosar, ter paciência. Às vezes, como você falou, você quer ter a bola o tempo todo. Então, acaba que nunca das vezes você vai com muita vontade num momento que não é pra ser assim. A marcação tem que estar boa, meu. A marcação tá legal. Tá faltando finalizar aí. Tá faltando fazer gol. Chegou duas vezes ali, uma que puxou na hora do plano bater, aí saiu de primeira com vontade, assim, ali no mano a mano, que pega o gol. Tu vem, tu corre muito. Sai e puxando, né? Não, ali é bom, ali é bom. E tá dando certo. O que encaixou com o seu adversário. Então, assim, é aquilo que a gente fala. Às vezes, o teu estilo... Quando tu consegue entrar na primeira, entrar na segunda, o cara vai perdendo confiança também, né? É, pô. Tu, pô, tá encaixando com o cara. O cara tá ganhando. Olha, a linha dessa bola aqui tem como um bom idiota, assim. O drag backzinho que eu tomou ali, por causa que... É, a entrada... O problema é só esse. Se você marca bem, pressão. Só que você acaba que não dosa. Só dosar. Tem hora que não dá pra ir de primeira. Essa bola eu achei que era nada. Tu tomou um drag back ali no make-up, acho que ficou inteiro. Se tu chega ali e dá uma travadinha... É, não. É porque de virada é mais gostoso, né? Eu quero fazer um entretenimento pra fazer. Não, mas eu marquei muito mal. Nesse lance aí, por exemplo, eu marquei muito mal, muito mal. Só um drag back, porque ele percebeu que você veio com muita vantagem. Isso eu tô tomando, né? Eu tenho pra mim que eu não joguei mal, tá ligado? Só que assim, o cara tem lance que eu... Não, essa partida aí, por exemplo. Eu poderia ter aberto aí dois dois de vantagem. Pegou o ponto de ligado lá com o chão do normal, o ponto de ligado no Panamá Pê, escolheu o lado errado. Então assim, o poderão tá dois a zero. Só que aí acabou que você não fez um gol e ainda acabou tomando gol, gol, bola. O cara tá abusando do drag back. Por quê? Porque ele percebeu também que a tua marcação, tu vem de uma forma muito... Tu é ansioso, óbvio. Tu quer roubar a bola da bola. Tá pecando na ansiedade. Não, por exemplo, conseguir controlar essa ansiedade, saber que nem sempre tu pode ter a bola, aí tu não tomaria esse tipo de gol. É, a parada é que a gente fala assim, eu marco muito mal, né? Não, tu não marca mal. Pô, cara. O que tu faz aí de primeiro tempo poder roubar a bola que você pode... Não, não, nem... Não é mal. Só que a gente tem que saber que não é sempre que tu vai roubar a bola. Essa é a diferença, entendeu? Por que o que acontece? Pegar um cara que não tem noção do jogo. Manda ele correr de primeiro assim, igual você tá correndo, pra ver se ele vai conseguir acertar o gol. Não, a parada assim... É você tá acertando, então você sabe fazer isso, você faz isso bem. Só que não é o jogo todo fazendo isso, que faz isso o jogo todo. Por exemplo, dentro da área, dentro da área que não pode ir de primeira. Tem que... Pode chegar junto, e aí é sempre colar no adversário, e segurar um pouco. Tu sempre tá indo. Por quê? É bom você encostar, ainda mais nesse cara aí, que ele já pegou, que vem de primeira, ele toda hora vai tentar o drible. Então, você chega nele e volta, você vai roubar a bola dele, porque ele vai achar que você vai vir com tudo de novo, vai te dar um drible. Você volta e recupera. Ele tá faltando pra você só isso. É, a parada que eu falei de... de marcar mal, é porque assim, eu me sinto inseguro marcando, tá ligado? Então assim, quando o cara vem pra cima, eu me sinto inseguro. Acho que todo mundo sente, né? Todo mundo prefere tá com a bola. Mas assim, eu não me sinto confortável do cara tá vindo pra um ataque. Pode ser qualquer um. Pode ser o pior jogador do mundo, eu não me sinto confortável. Quero tirar logo a bola do cara, pra tá com o domínio dela. Então assim, às vezes eu me afobo por isso. E aí, eu acabo fazendo merda, né? Então assim, o estagiário fala comigo, cara, tem que treinar o time is finish no Division Live. Aí eu falo, pô, mano, não tenho vontade, não quero, caralho, é claro. Pô, mano, é porque eu não levo a sério o Division Live. Mas ao mesmo tempo, eu não quero treinar, tá ligado? Então assim, eu meio que uso esse tempo pra nada. É que nem quando eu falo pros alunos, quando eu dou aula lá, eu falo pra ele, você vai melhorar se você quiser. Entendeu? Se você quiser, você vai melhorar. Isso assim, eu tô usando, tô igual o Edmundo dando dica pro meu marco. Eu tô usando o meu exemplo, que é o errado, pra galera entender o exemplo certo. É. Uso o vídeo, uso o que o Alamacastel falou aqui, como um aprendizado, né, cara? Não é você assistir por assistir. Então é importante que você aprenda com os livros, né? É, tem que querer. Essa bola aí, tá sacanagem. Tem que querer aprender, tem que colocar em prática. Por exemplo, tem aluno meu que não troca o analógico, o indicador pelo analógico. Tá. Trocar pelo analógico é fundamental. Então assim, eu sempre falo, treina, coloca contra a máquina, que é um jogo que se você perder, você não vai ficar bolado. Geralmente no online, a gente sabe que tem outra pessoa do outro lado, pelo orgulho de que é ganhar, de que é perder. Então acaba que você não consegue colocar em prática nada ali que a gente passa. Então bota na farmáquia, treina um pouco, tenta jogar só pelo analógico pra poder pegar uma confiança, um domínio. Aí se fizer, vai aprender. Se não fizer, não vai aprender. Eu tenho um aluno que, por exemplo, o time shot, o chufre calibrado. Eu falei, o treino é esse aqui, eu vou na arena de habilidades ali, jogo de habilidade, coloca essa aqui, finalização, tal, avançado, eu treino aqui. Coloca pra treinar aqui pra conseguir pegar o calibrado. Aí tem aluno que no mesmo dia fala, não sabia nada, fala, pô, aprendi, olha aqui, mostra os vídeos pra mim, pô, já dando o time de já, tal. Tem aluno que, pô, uma semana, e aí, pegou, pô, não aprendi. Aí o treinou quantas vezes? Pô, nenhuma. Então, não vai aprender, entendeu? Não tem como. Meu querido Alonocastelo, é o seguinte, ó, suas redes sociais estão aqui embaixo, tudo, tudo. E aí, clica nas redes, segue o cara, e aí tira a dúvida, ó, de coach, o cara dá aula, é, lives, o cara faz live, vai voltar, tem que voltar a fazer mais live, tem que voltar a fazer mais live. Inclusive, esse fim de semana, na verdade, não sei se foi o passado, se é esse, vai fazer live de Candy League. Vamos fazer. É o projeto, né? É, a gente tá com o CD 17, né? Tomou 19, não tava acontecendo ainda. Então é isso, rapaziada, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo vai ficar longo, meu querido estagiário, vai ficar um filme. Vai ficar um filme, um filme, daqui a pouco vai virar uma série aqui. Temporada 1, 2, 3, e sempre com Ana Castelo, irmão, tamo juntão, manda um recado pra galera aí, suas redes sociais estão aqui embaixo, mas fala pra galera. Quero agradecer aí, o pessoal que tá assistindo, porque, depois do último vídeo, o que chegou de pessoas falando o que você acabou de dizer, pô, consegui pegar, Elite, por causa das dicas que você deu lá, e olha que, pô, não foi nem comparado a uma aula que eu dou, né? Foi a gente, aqui a gente, até uma pincelada. Aqui é só, o básico. Então assim, o pessoal tem assistido, tem acompanhado, tem melhorado. Só um porém, o Alan Castelo mostrou pra gente aqui na arena, uma finalização nova aí, bicho, que é o cão chupando manga na árvore à noite. É uma coisa de maluco. Quer saber? Não vai saber agora, irmão. deixa o like aqui, se você quiser saber, aí você tem que dar o like pra fazer outros vídeos. Continua só. Exatamente, aquele chute ali é absurdo. Ali, aquele chute ali, quando eu pegar, vai quebrar controle em casa, hein? Então, esqueci o que eu tava falando. E não é o tornado não, não vende ao tornado, o seu tornado é passado, uma coisa que eu nunca vi na vida. Esse chute nem pro play tá fazendo. Nunca vi, nunca vi, nunca vi. Você tava falando que não é nem 10% da sua aula. Então, e outra coisa, além do pessoal agradecer pelo vídeo, que a gente tá fazendo aqui, e que conseguiu melhorar, também tá chegando o coach. Se interessou, né? Porra, eu vi lá que tu fez o vídeo lá, no E-Games e tal. Porra, como é que esse negócio de coach aí, pô, tá chegando, A gente sabe que tem gente que joga na conta dos outros. Isso é maneiro? Tu abriu tua conta lá e, pô, pegou a Elite? Maneiro, tu paga lá pro maluco. Agora, tu tem uma aula aqui com o cara, e você pegar a Elite, é outra coisa, é outra parada. Tu conseguir, é muito maneiro. Conseguir evoluir, é a melhor coisa que tem. Então, assim, pô, show de bola mesmo, e também eu quero agradecer vocês, porque pelo espaço aí, quiser chamar, estamos aí sempre. Tá em casa, né? Tá em casa. Alan Castelo, Alan com dois L's, Castelo com dois L's, tanto no Twitter, como no Facebook e no YouTube, que no YouTube tá parado, mas a gente vai estar voltando aí em breve. Não, se inscreve lá, porque em qualquer momento volta e tu já tá sabendo, né? Já tá sabendo. Ative o sininho lá também. Já ganha a notificação. É isso. É isso. Rapaziada, ó, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda pros amigos, comenta aqui embaixo. O que vai ter de comentar? Deixou uma Castelo falar. Pô, hoje tu falou bem. Falei, falei. Eu fiquei em silêncio aqui, só vendo o mestre jogar, só vendo o mestre. Rapaziada, ó, vamos ficando por aqui, tamo junto, é nóis, um abraço, ó, e um beijo. Valeu!